Dona Lucinha, comida mineira aqui mesmo, na cidade, perto de você, mas com gosto do interior, né? Com gosto de comida de mãe. Você vai vir pra cá, vai comer a vontade. Deixa eu mostrar um pouquinho. A cozinheira do trofeiro, Luísa. Trofeiro, que é uma delícia, né? Feita a base de farinha, de ovo. Mas tem a cozinha da fazenda também, certo? Certo. Tudo isso aqui vem direto, produção direto de vocês. Exatamente. Nós temos um caminhão frigorífico que transporta as mercadorias. Por isso que você... Legumes plantados sem agrotóxicos. Como é que chama onde é plantado? Eu sempre esqueço, não é? No sítio... Fazenda Pé de Serra. Pé, tá bom. Fazenda Pé de Serra. Vem tudo de lá. Tudo fresquinho, todo dia. Tudo bem gostoso, tudo muito leve. Você vai falar, vamos comer comida mineira, vou sair pesando... Um caminhão, não vai. Sinceramente, eu almoço e janto todos os dias e sinto a comida leve. Não é porque o restaurante é meu, não. É porque, sinceramente, é gostoso, é leve. E eu ainda tenho uma diquinha pra vocês. Tuquim de limão, corta colesterol, corta gordura, fica uma maravilha. Não engorda. Você quer a nossa sobremesa? Aí você vai ficar mais louco ainda. Sobremesas deliciosas também, a gente vai mostrar pra você. E tudo isso com preço promocional pra quem tá assistindo, né, Luísa? Lógico. Quanto custa por pessoa? R$19,90. R$19,90 por pessoa? Isso. Isso, como é que é? Com sobremesa, com licorzinho, com cafezinho, licor caseiro, com todas as... É do curver ao café? Isso, com o verno cobra, tá tudo incluído. Tá tudo incluído, tá? Só que você vai beber a parte. É. Repita o preço? R$19,90. Com o restaurante da Bela Sintra reabrindo essa semana? Isso, porque fechou pra reforma, mas já tá tudo pronto. Inclusive, olha, prometemos uma receitinha rápida semana que vem no Shopping. Tá legal, então vamos falar. Sacutinha nova. Na Rua Bela Sintra, é Rua Bela Sintra o número? R$2.325. Telefone? R$382-3797. E aqui em Moema, na Chibaraz, número? R$399. Telefone? R$50-51-2050. Em Minas Gerais? Padre Dorito, R$383-227-0562. Sergipe, R$111-3261-596. Dona Lucinha, delícias da Cozinha Mineira esperando você. Arte da Cozinha Mineira, vem pra cá.